CIDADE MARIÃO CIDADE MARIÃO CIDADE MARIÃO Com trinta metros de fita, Marião, sim, sim, Marião, não, não, Marião. À porta do meu amor, Marião, é de pôr a mais bonita, Marião. Sim, sim, Marião, não, não, Marião. Os teus olhos não são olhos, Marião. Quando tem os meus de fronte, Marião. Sim, sim, Marião, não, não, Marião. Parecem dois rios de água, Marião. Quando vão de monte em monte, Marião. Sim, sim, Marião, não, não, Marião. Já corri sete mares, Marião. Com uma vela branca, acesa, Marião. Sim, sim, Marião, não, não, Marião. Em todas elas vi água, Marião. Só em ti, pouca firmeza, Marião. Sim, sim, Marião, não, não, Marião. Adeus ao Val de Gouvinhas, Marião. Amém. 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 É um desafio. Amém. É um desafio. No mundo não há igual. No mundo não há igual. Seu encanto não tem fim Seu encanto não tem fim É filha de popular É filha de popular Deixa passar esta linda brinca reina Que a gente faz-nos bailar No bailinho da madeira Deixa passar esta linda brinca reina Que a gente faz-nos bailar No bailinho da madeira No bailinho da madeira E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.